Segunda-feira, dia 12 de setembro, está no ar pela Rede Transamérica de Televisão mais um programa. Boa tarde, Curitiba. Você de casa, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. E a primavera está quase chegando, né? A Flores no Ar. Falando em Flores no Ar, daqui a pouco eu vou conversar com uma linda flor, uma linda jovem de Paranaguá. É a Lohane Belo. Ela é bela até no nome, né? E a Lohane vai nos contar um pouco da sua trajetória como participante de concursos de beleza. Ela que, no final do mês de agosto, participou do concurso Miss Paraná Plus Size 2016. E ela, no último momento, resolveu participar e conseguiu a faixa aí de primeira princesa. Então, ela vai nos contar um pouquinho da sua trajetória como candidata, como modelo, como empresária. E nós vamos falar um pouco de segmento, né? Do segmento Plus Size. Hoje, as mulheres curvilíneas, a mulher brasileira, a mulher do dia a dia, ela está tendo mais autonomia, mais autoconfiança, ela se ama mais, né? Não que nós, homens, não as amassem, porque quem faz bullying com as mulheres são as próprias mulheres. Nós, homens, não. Amamos todas as mulheres. As mulheres, gordinha, magrinha, loirinha, branquinha, pretinha, todas as mulheres são maravilhosas, né? As mulheres que ficam, né? Pegando uma no pé das outras, enfim, né? Então, é a beleza da mulher brasileira, da mulher curvilínea, que está encontrando um espaço bacana. E hoje acontece no Brasil e no mundo muitos eventos no segmento Plus Size. E o mercado está crescendo. A indústria da moda, do cosmético, hoje já vê esse nicho do mercado com outros olhos. E as mulheres, né? Agradecem. Então, esse será um dos assuntos de hoje no programa Boa Tarde Curitiba, desta segunda-feira. Vou conversar também com o pessoal... Como é que é o nome de vocês mesmo, meninos? Do grupo de teatro? Grupo Teatral Trinca do Riso. Trinca do Riso? Vocês são de Curitiba, meninos? Sim, de Curitiba. De Curitiba, é... Trinca do Riso! Será que são bons? Quem mandou dar esse gritinho besta aí? Você está muito engraçadinho, viu, cara? Você pensa que esse programa aqui é um programa de palhaçada? Isso aqui é um programa sério, rapaz. Se você não quer uma entrevista séria, vai lá no outro canal. Palhaçada. Palhaçada tem hora aqui. Bom, daqui a pouco nós vamos conversar com o pessoal do... Que vai ter uma peça lá? O que que é? Uma peça? É. Queens de Copacabana. Daqui a pouco essa moçada bacana aí do teatro vai contar um pouco do trabalho deles. Sempre irreverente. E também conosco hoje aqui o doutor Rafael Guazelli, advogado, nosso parceiro aqui, nosso colaborador, que vai falar hoje sobre o direito do consumidor. E a pergunta é, você já ficou em fila do banco? Quanto tempo? Cinco? Dez? Quinze? Meia hora? Uma manhã inteira? Um dia inteiro? Deu calo? Deu raiz no pé? De tanto que ficou esperando? O que que o direito do consumidor fala sobre esse assunto? Qual é o limite máximo? Você já procurou saber? E se o banco não cumprir aquilo que está estabelecido? Será que tem pena? Tem multa? Quais são os nossos direitos como consumidor? Então o doutor Rafael daqui a pouco vai explicar para a gente, ok? Antes, porém, quero parabenizar você que faz aniversário hoje, dia 12 de setembro. A você muita saúde, prosperidade em sua vida. E sempre lembrando, se for fazer uma festa bacana, que tenha muito bolo, muito chocolate, pode ser uma carnezinha também, né? Por favor, 3240 5940, pode ligar para cá e me convidar que eu gentilmente vou lá lhe prestigiar, tá bom? Agora aqui na tela do Boa Tarde Curitiba, alguns famosos, que também fazem aniversário hoje, dia 12 de setembro. A começar pela Leci Brandão. Quem é essa Leci Brandão? É a cantora, né? Cantora, compositora, ela que nasceu no Rio de Janeiro e completa hoje 72 anos. Então canta para a gente aí, Leci Brandão. Estou sofrendo mais para controlar Essa dor que me invade Dá vontade de te amar Já se faz, não. Estou quase enlouquecendo Você não quer perdoar Sei que estou te perdendo Impossível aceitar Se te machuquei, amor Perdoa Vem pra cá que é segunda-feira Estamos só começando Quem faz aniversário hoje também é a atriz, dançarina, empresária Tânia Alves. Coloca a foto da Tânia Alves aí na tela. Ela que nasceu em Nova Friburgo. E essa moça completa hoje 63 anos. Está em forma, hein? Que beleza, hein? Está se cuidando, né? Tânia Alves, 63 anos. Quem faz aniversário hoje também é o Júnior do Santos Almeida. Quem é esse moço? É o Júnior Cigano, né? Ele que é lutador de MMA na categoria pesada. Ele que nasceu em Caçador. Ei, Caçador, Santa Catarina. E ele completa hoje 32 anos o Júnior Cigano. Júnior do Santos Almeida. E por último, a Malu Madre. Malu Madre que está trabalhando agora na novela das sete. É isso? Não é mal na novela? Gerson. Gerson? Gerson? Obrigado, Bruno. Aja Coração, Malu Madre está trabalhando nessa novela atualmente. A Malu Madre nasceu no Rio de Janeiro e completa hoje 50 aninhos. Meia década da beleza aí na sua tela. Está certo, gente? Vamos em frente? Doutor Rafael, como é que está você? Tudo bem? Na paz. Seja bem-vindo. Estamos aí na luta. Já ficou em alguma fila de banco, doutor Rafael? Já há várias, né? Obrigado, né? Estou acostumado. Por isso que é bom ter internet, né? É, né? Mas é perigoso, por outro lado. Não pode, né? Tem, acho que, uma lei, né? Que os bancos não permitem o uso do celular dentro da agência. Não, mas eu digo você fazer a operação bancária do teu escritório, da sua residência. Ah, sim. Daí é... Facilita, né? Só que tem um risco aí, né? É uma operação aí que tem um certo risco aí, né? Complicado, né? Muito cuidado aí. Mas a grande massa ainda tem que ir até a agência bancária. Tem. Fazer o pagamento de conta. E quando você pega um office boy na tua frente? Meu Deus do céu. O problema é quando tem um, dois atendentes. E engraçado, né? Eu digo que é engraçado porque eu já fui bancário, né? Trabalhei lá em Bradesco, Itaú. E, nossa, na minha época de bancário, puxa vida, era dez caixas. Muitos funcionários. E, talvez, por economia e também a questão da automação, hoje uma agência bancária funciona com um, dois caixas. Não é isso, doutor? Dependendo do banco, até um caixa. É verdade, né? Banco, assim, mas que não é tão popular, assim, é... Eles distribuem aquela senha. E você fica lá esperando, né? É. Uns até disponibilizam ali uma... Algumas cadeiras, alguns bancos. Né? Pelo menos você espera, mas espera sentado. E tem uns casos que tem a preferência de atendimento, né? Idosos, gestantes. Aí vai, né? Deficientes. Então, se tiver só um atendente, imagine. Então, um pessoal normal espera mais ainda, né? Puxa vida, aí sim, né? Aí haja paciência. Mas, enfim, o que a lei fala com relação ao limite que o consumidor pode ficar numa fila de banco? Primeiramente, não há um tempo limite fixado por lei federal, né? É comum ter lei estadual ou lei municipal. Geralmente, a maioria das leis municipais ou estaduais é 15 minutos o tempo máximo de espera. Se é ultrapassado esse tempo, por exemplo, se você ficar lá uma hora esperando, vamos dizer 20, 30 minutos, mas se ficar uma hora lá esperando, isso daí gera um transtorno, um desgasto, um aborrecimento. Então, tem gente que fica lá uma, duas horas. Teve um caso em Rio de Janeiro que a pessoa ficou quatro horas esperando. Meu Deus do céu. Daí ela pegou a senha de atendimento, denunciou no PROCON, denunciou na Federação dos Bancos Lá, que é um órgão que fiscaliza os bancos e entrou com uma ação judicial e o banco foi condenado a pagar 5 mil reais de indenização por danos morais. Puxa vida, acho que eu vou no banco amanhã. Isso sem contar, por exemplo, se a pessoa tem um compromisso. Você chega uma hora da tarde no banco e tem um compromisso às duas, daí você perde esse compromisso. Em detrimento daquela... Se a ausência, a sua falta nesse compromisso gerar alguma perda financeira, daí você também tem o direito de pedir, postular o dano material. Mas isso está em lei, doutor Rafael? Você diz... Ou não? Isso é lei? Não, isso tem legislação municipal. Tem legislação municipal. Municipal, depende do teu município. Por isso que eu sempre aconselho, primeiramente, você mora num município X, você verifique lá a legislação do município, ou então verifique a legislação do Estado. Aqui em Curitiba tem essa lei? Tem, tem. Qual que é o limite em Curitiba? 15 minutos. Isso? É. Então, você tem que verificar no seu município a sua legislação. Se tiver esse limite, daí você já tem um primeiro passo para você ajuizar uma reclamação. Então, se o usuário ou o consumidor se sentir lesado, que teve perdas, qual que é o passo que ele tem que seguir? Primeiramente, a prova de que ele ficou esperando é a senha de atendimento. Ok. Que é obrigatório, é uma normatização que o banco tem que gerar a senha com o número e o horário de atendimento. Então, essa senha ele tem que ter com ele. Apresentar, levar no órgão que ele for reclamar ou então para o advogado que ele contratar para ajuizar a demanda. E, logicamente, verificar a legislação do município ou do Estado. Se foi ultrapassado aquele tempo, o limite ou não. E daí vai de caso a caso. Se, por exemplo, você perdeu um compromisso importante e isso gerou uma perda financeira, além do dano moral, você também pode buscar reparação material. Atualmente, os bancos estão em greve ainda, né? Estão em greve. Estão em greve. O que diz a lei? Bom, a Constituição diz que todas as classes têm direito a fazer greve, não é isso? Isso. Mas existe alguma lei específica que proteja o consumidor em detrimento a essa greve ou não? Veja bem, uma questão bem polêmica no nosso judiciário, que o direito a greve, como você falou, é constitucional, né? Mas, por outro lado, o cidadão não pode ficar furtado de um atendimento, de um serviço essencial que é a atividade bancária. Que cria N tipo de transtorno, né? Inclusive, a falta de numerário nos caixas eletrônicos. Sim. Não é isso, Rodolfo? Isso daí cabe a... Acontece, os bancos entram... Porque assim, quando há greve, acontece... As autoridades, os sindicatos, os dirigentes sindicais, eles orientam a fazer barreira nas agências bancárias para você não... Os funcionários não têm acesso. E, coitado, fura a greve, hein? E daí, sempre gera várias demandas. A gente chama de interdito proibitório, né? Você trabalhando em banco, você deve saber, o interdito proibitório é quando o banco entra com uma medida judicial para proibir o sindicato, os seus dirigentes, a barrar a entrada dos funcionários, né? Geralmente, boa parte, dependendo da situação, o juiz dá um eliminar para obrigar, inibir o sindicato a... E, muitas vezes, o funcionário não quer fazer greve. Não quer? Exatamente. E, muitas vezes. Eu sei que eu já trabalhei lá, eu sei como é que funciona. Então, daí, geralmente, o juiz dá essa eliminar, daí, ou então, dependendo se a questão foi para a esfera trabalhista, que é a questão sindical, negociação sindical, geralmente o juiz do trabalho, ele mantém a greve, mas determina que a classe, pelo menos, atenda uma demanda mínima. Por exemplo, 30%, 40% deixa aberta para atender a demanda do cidadão, né? Mas, é, você não tem como impedir, porque é o direito que está na Constituição, né? Bom, mas caso o consumidor, o usuário, se sinta também, de certa forma, atingido pela repercussão dessa greve, ele tem como entrar com uma ação e impedir a reparação de danos ou não? Não, na realidade, depende da situação, né? Mas, por exemplo, se ele não conseguiu pagar uma conta, porque, assim, hoje você tem várias maneiras de pagar a conta, né? Sim. Você tem o caixa eletrônico, você tem na internet, as lotéricas, geralmente, ficam abertas, né? Então, você vai ter que provar que você não, você teve o impedimento de pagar uma conta em razão de greve, né? Então, é bem complicado, assim, esse tipo de processo ainda. Mais uma última pergunta, doutor Rafael, com relação ainda a esse trâmite de banco, é a famosa porta giratória, né? É fácil, né? Tem muita gente que perde a paciência naquela porta, que a gente sabe que é necessária, por ser tratada a segurança dos funcionários e também do correntista que está dentro de uma agência. Mas, o que a lei preconiza com relação a esse livre acesso às pessoas? Porque, muitas vezes, a pessoa vai lá e tira o que tem e o que não tem, né? Tem gente que já chegou até o vias de fato e ficou nu, né? Uma agência bancária. O que a lei fala sobre isso ou não existe jurisprudência a respeito? Não, na realidade, sempre tem um segurança, né, na agência, né? O certo é o segurança de chamar a pessoa ao lado e fazer a averiguação que tem que ser feita, né? Agora, claro, se tem, se gera todo esse estresse, se a pessoa chegar a esse ponto, como se falou, de ter que tirar a roupa e tal, isso daí gera um constrangimento e isso daí, com certeza, é passível de uma ação, de uma indenização, né? Em favor da pessoa que passou esse constrangimento. Porque, me corrija, eu não sei os dados, mas aquela porta, ela tem um grau de sensibilidade, né? Que eu acho que o vigilante pode aumentar ou diminuir o grau de sensibilidade, de acordo, eu acho, com o peso ou tamanho do metal que a pessoa esteja portando, né? Agora, tem umas portas lá que você tira, né? Tira, tira, vai tirando e só mais nada. Não, mas tem muitos casos nas agências que tem, por exemplo, guarda... Uma alternativa. Bom senso. Eu acho que esse é o termo aí para, né? Que a pessoa também não deve, né? Perder o equilíbrio ali, de jeito de uma situação, né? Provou, olha, então aqui não tem nada, me tal. Está aqui, olhou. O que que é? O microfone está ruim? Entra aí, irmão. Beleza. Esse é o Bruno. Nosso eterno estagiário. É de boa. Doutor Rafael, hoje o consumidor está bem amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, é isso? Isso, é uma legislação federal, 8.078 de 90. Então, é uma legislação que preza que o consumidor tem que ter os seus serviços prestados, né? Tem que ter o atendimento de forma adequada. Então, todas as situações que eu acabei de falar, são atendimentos inadequados. Então, a partir do momento que há atendimento inadequado, ou então você recebeu um produto lá de forma inadequada, né? Você fez uma compra e recebeu de forma inadequada. Às vezes, nem no momento você não verifica, você adquiriu o produto. Você não verificou no momento que tem um problema, mas a gente tem o Instituto do Vício Oculto, né? O problema aparece com o decorrer do uso, né? Então, se você verificar esse problema, é um produto que você não adequado, que tem um defeito, e você, com base no Código de Defesa do Consumidor, você pode reclamar, né? Voltando um pouquinho, já é lei aquela questão da pessoa poder entrar com uma ação contra o banco, pedindo danos morais com relação ao tempo? Já existe jurisprudência? Tem jurisprudência, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Você não teve a oportunidade ainda de pegar nenhuma ação desse... Não, porque é uma questão nova, porque, digamos, depende do município. E poucos e poucos usuários do serviço bancário reclamam, né? Quantas pessoas você viu pegar uma senha e fazer esse tipo de reclamação? É que caímos naquilo que a gente sempre fala muitas vezes, nós vamos para o lado mais fácil, né? Nós não queremos ir até uma ação, até um tribunal de justiça, montar processo. Sabemos que tem um trâmite legal que tem que percorrer. E, muitas vezes, a gente acaba deixando, fazendo aquele jeitinho brasileiro, deixa para lá. E o tribunal, por exemplo, nessa decisão do Rio de Janeiro, o tribunal falou, é importante, não adianta só a reclamação do PROCON, do FENABAN, o importante é o processo judicial, o banco ser condenado a pagar em dinheiro, para que ele seja uma forma punitiva e educativa para ele, para que ele não venha a repetir esse tipo de situação, entendeu? Perfeito. Bom, se você tem alguma dúvida sobre direitos do consumidor, você pode encaminhar a sua pergunta aqui para o nosso colaborador, doutor Rafael. Nós vamos colocar na tela aí o e-mail de contato. Está aí na tela, é Rafael, arroba Guazelli, com dois L's, advocacia.com.br. Se você tem alguma dúvida, passou por um constrangimento, ou tem uma dificuldade para solucionar alguma demanda na área da compra e venda de lei do consumidor, pode encaminhar a sua pergunta aí para Rafael, arroba Guazelli, advocacia.com.br. Doutor, obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço e boa tarde. Bom, gente, nós vamos chamar um breve intervalo comercial na volta, e eu vou conversar com a Lorraine Belo, de Paranaguá para o Mundo. Em um minuto.